Fala pessoal, tudo na paz? Seguinte, a gente tem pouco tempo, tá? E eu não posso enrolar muito nesse vídeo porque é algo que eu quero falar direto e reto com vocês e eu acho que seria muito legal se vocês participassem disso apenas comentando nesse vídeo, tá? Eu não posso dar 100% das informações porque eu realmente não posso dessa vez mas eu acho que vocês vão entender o que está acontecendo de uma maneira muito simples, ok? Basicamente é o seguinte, uma pessoa importante quer saber essas informações de praticamente todos os jogadores e é que o canal tem um grande alcance Eu quero fazer duas perguntas para vocês e vocês me respondam no comentário A primeira é, o que você jogador acha e pensa sobre o plano do próximo balanceamento que foi anunciado agora na Steam? E a segunda pergunta é, quais pontos de balanceamento no geral você acha mais importante e deve ter mais prioridade agora? Essas duas perguntas são bem simples e eu acho que vocês conseguem responder aqui tranquilamente Galera, muito importante, pode repetir assunto, tá? Se um coleguinha falou que o deal precisa ser bufado em missão que a operação de AP precisa ser aumentada, você pode comentar a mesma coisa, tá? Finja que aqui nos comentários é uma área de tickets como se você estivesse mandando um ticket para a COG, você está botando aqui nos comentários É muito importante que o máximo de pessoas comentem porque isso pode resultar em alguma coisa, tá? E eu não posso dizer agora como, porquê e como vai ser No futuro a gente explica de novo, a gente dá um passo para trás e conta melhor o que está acontecendo Mas é muito importante que todo mundo que joga, ou até que não joga, mas que tem opinião sobre esses assuntos Comentem aqui nesse vídeo e com rapidez, tá? Não deixa para comentar daqui a uma semana não, a gente tem pouco tempo para poder levantar essas informações Galera, não tem pena, tá? Comenta o que você achar importante PVP, PVE, o que que bufa, o que que nerfa, o que que você acha desse próximo lançamento e como deve ser feito Comenta aí agora e você está aqui disponível para fazer seus comentários, tá bom? Vou ficar analisando todos eles e vamos aguardar para ver aonde vai levar Tá bom? Então muito obrigado a todo mundo e a gente se vê em um próximo vídeo Valeu!